Boas, é tão gente boa, neste momento dá uma desplegação a fazer, o Porto já está, o Sporting também, só volta logo os encarnairos, o Benfica. Se queres-te agora de paracadas nesta série e não sabes como funciona, eu, o Password, irei transformar a equipa de Sporting Lisboa Benfica em jogadores de Nazo Milano. Espero agora que gostem do vídeo e que vos consiga cativar com as minhas ideias. Se este é o primeiro vídeo meu que estás a ver, depois de ver este não te esqueças de dar uma vista de olhos no meu canal, agradecia imenso. E agora, sem mais demoras, bora para a parte 3 das equipas portuguesas em Nazo Milano. Agora, porque esta equipa é baseado não só em insaços, como também nos aspectos dos jogadores. Não diga em aspectos, quer dizer que o jogador tanto tinha um nome como um aspecto de alguma ave de rapina. Na parte das Hisatsus, eu vaziei-me em 3. O Eagle Buster, o Double Head Eagle e o Condor Drive. Vamos começar na defesa, mais especificamente com o central Julio, do Império, equipa nacional argentina. Este jogador resolve Nicolas Otamendi. Depois, espelhados pelo campo, temos o Washi, ou Eagle, em dobrado. O Tobitaka e o Alex Hawk, da equipa nacional americana. Agora, os seguintes jogadores eu escolhi por causa das suas Hisatsus. O Gibu, o Shark e o Koja, da equipa Omihara. Tanto não só por os 3 terem Eagle Buster, mas como também aparecem no anime ao fazê-lo. O Mogi, da Kidakawa Seishu, de Ares. O Sora, de Kidds FC, também para simbolizar um bocado a juventude do meio campo em Fikista. E por fim, o Malik, de Orien, pela sua técnica Double Head Eagle. Agora, para acabar este 11, esta equipa precisa de um jogador que reviva o campo. Que aqueça não só a motivação dos jogadores, mas como também o coração dos adeptos. Um jogador cheio de classe e magia, capaz de decidir mil e um jogos. Este jogador, apesar de não existiria vida real, era perfeito para esta equipa. E tudo por causa do nome dele, Ichinosen, ou Eric Eagle. Este sim, iria levar o Benfica à sua glória. E meus amigos, esta é a equipa final. Espero que entendam os porquês das minhas escolhas. E espero que agora deixem algumas mudanças que teriam feito a esta equipa. Quero agradecer imenso pelo vosso apoio nesta minissérie. Se é que posso chamar assim. Foram incríveis. Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo. E agora, não se esqueçam de inscrever e ativar as notificações. Resto uma boa semana e obrigado.